O Vem Espírito de Amor, Poder Celestial Inspira-nos com salto a dor do vivo manancial Do vivo manancial Eleva nosso coração do mundo mau e atroz E ao Teu amor e salvação Fieis sejamos nós Fieis sejamos nós Concede fé a Tua nele Viva a luz do mar A voz ensina a Tua nele Lombina Celestial Lombina Celestial